Olá, o TV Campus entrevista de hoje vai falar sobre segurança contra incêndio, um tema bastante relevante de ser discutido sempre. Trata-se de medidas de prevenção, combate e detecção de incêndios. E para explicar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o João Paulo Correia Rodrigues, que é um professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, que veio até hoje sempre palestrar sobre como aprender com o passado para prevenir o futuro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E então, no sentido da sua palestra, gostaria de começar perguntando o que o senhor acha que a gente aprendeu com o passado a respeito da prevenção de incêndios? As pessoas estão mais conscientes? Sim, as pessoas estão mais conscientes sobre o problema dos incêndios após as grandes tragédias, não é? Porque a sociedade normalmente anda atrás das grandes tragédias, isso é que é mal. Foi preciso acontecer incêndios importantes, neste caso no Brasil, e temos já de referir o incêndio do João Helmo e do Andraus na década de 70, que levou a que a regulamentação brasileira e, de certa forma, a regulamentação em todo o mundo, deve dizer, foram estes dois incêndios que marcaram a regulamentação de segurança contra incêndios no mundo inteiro, que fizeram com que ela tivesse uma grande evolução. hoje, devemos dizer que o Corpo Pombeiros de São Paulo está extremamente desenvolvido em termos de regulamentação e em termos de capacidade operacional, mas isso influenciou a regulamentação, de certa forma, em todo o mundo. Também temos que referir que o incêndio na Boate Kiss, de certa forma, foi, neste caso também, introduzir transformações e consciencializar a sociedade para a problemática da segurança contra incêndios. Agora, eu sou da opinião que se devia atuar mais antes das tragédias acontecerem do que depois delas acontecerem. Com certeza. Então, assim, quais são as medidas básicas de prevenção de incêndios que a gente pode ter em lugares de grande circulação de pessoas? As saídas de emergências são humanas, extintores, o que mais? Uma das condições absolutamente necessárias não tem a ver com uma medida de segurança contra incêndios, mas é evitar ao máximo, ultrapassar a lotação máxima dos espaços. Porque, muitas vezes, esses espaços, esses recintes, esses prédios que recebem, portanto, públicos, estão bem dimensionados, bem concebidos para a segurança contra incêndios, mas porque a lotação é maior do que aquela para a qual as saídas de emergência estão, portanto, dimensionadas, isso vai criar problemas, portanto, à evacuação do edifício ou ao abandono do edifício. E depois, muitas vezes, são também introduzidas medidas adicionais que não têm a ver com a segurança contra incêndios, como, por exemplo, barreiras para impedir ou para controlar multidões, que depois, em situação, portanto, de fuga, vão criar problemas. Temos situações nestes espaços que recebem público de portas em saídas de emergência, que, por questões de controlar as pessoas, de evitar que, durante o funcionamento do edifício, as pessoas abandonem o edifício, por exemplo, sem pagar, não é? Portanto, são bloqueadas, muitas vezes. Não sei se aqui é o caso do Brasil, mas, por exemplo, posso-vos dizer que noutras partes do mundo e, inclusivamente, em Portugal isso acontece. E, portanto, uma das regras básicas é fazer uma atenção precoce do incêndio e as pessoas poderem abandonar o edifício o mais rapidamente possível, com as saídas, portanto, de vidas devidamente localizadas e devidamente dimensionadas. E evitar, ao máximo, não permitir, de modo algum, que a lutação seja ultrapassada. Que isso vai criar problemas, depois, numa situação de emergência. E, além dessas medidas físicas, o que é possível fazer para conscientizar as pessoas? É uma boa questão e essa é uma questão que todas as sociedades devem, portanto, atuar ao nível da prevenção, tem que haver sensibilização das pessoas em geral. Isso deve ser feito ou pelas prefeituras, ou pelos governos estaduais, no caso do Brasil, ou até pelo próprio governo federal, através de campanhas de sensibilização, quais são as medidas e quais são os comportamentos que as pessoas têm que ter para evitar, portanto, situações de incêndio. E, depois, deve haver também uma formação das pessoas que também trabalham, portanto, nos próprios edifícios, portanto, nomeadamente, o exemplo de uma casa noturna. Os funcionários dessa casa noturna têm que ter formação básica sobre o modo como devem usar as medidas de primeira intervenção, os tintores, os mamotinhos, etc. E, em situação de emergência, como é que há de controlar a multidão, como é que há de coordenar a evacuação rápida, o abandono rápido do prédio. Portanto, tem que haver constitucionalização das pessoas em geral e formação, portanto, fundamentalmente, dos próprios funcionários que trabalham nas casas noturnas, que trabalham nas universidades, que trabalham nas empresas, etc. E, bom, falar desse tema é tão difícil para a gente, principalmente por conta da tragédia da KIS, a gente não tem como não mencionar. E a questão da legislação mudou muito aqui no Brasil depois disso, como o senhor mesmo já comentou. Como você vê essa mudança na legislação? Eu acho que, portanto, houve mudanças na legislação e continua a tentar haver, portanto, melhorias na legislação. Mas eu, como venho dizendo, o problema da segurança contra incêndios não é um problema de legislação. A legislação do Brasil não é pior do que a legislação em qualquer outra parte do mundo. é tão evoluída como qualquer outra legislação. Aliás, as legislações tentam, de certa forma, não diria copiar, mas ser semelhantes umas às outras. E, portanto, houve medidas que têm sido introduzidas e, portanto, acho que não é um problema de legislação. É mais um problema de comportamento e um problema de consciencialização das pessoas para a segurança contra incêndio. E também é um problema, às vezes, de custo, porque é um custo muito alto para manter a segurança contra incêndios, principalmente nos lugares que são pequenas empresas e tudo mais. Como é que a gente faz, numa situação de crise econômica, quando muitos estabelecimentos começam a negligenciar essas regras, essas normas? A preocupação com os custos é uma cultura do Brasil, já, naturalmente. Como é que a gente pode resolver esse problema? Existe como uma forma de prevenção de incêndio que não seja tão de alto custo? Bem, essa questão, a primeira coisa que eu costumo dizer é que a vida humana não tem preço. E, portanto, primeiro tem que se preservar a vida humana e isso não há, o custo, portanto, não tem, portanto, qualquer preço. Relativamente, portanto, se as regulamentações forem aplicadas de forma correta e de forma, portanto, otimizada, devo dizer que o custo é mínimo. Agora, há aqui a distinguir dois tipos de regulamentação. Há uma regulamentação, a nível mundial, há uma regulamentação prescritiva, que é uma regulamentação em que as medidas estão bem definidas. Isso, normalmente, é utilizado, portanto, em países, esse tipo de regulamentação, em que o meio técnico não está tão evoluído. E essa regulamentação prescritiva pode-se dizer que está, não é tão económica. Há países em que o meio técnico está mais evoluído, tem uma chamada regulamentação baseada no desempenho, que é, através de meios de otimização, portanto, e de ferramentas de simulação, é possível, portanto, dotar o edifício de segurança contra incêndios. Esse tipo de regulamentação, baseada no desempenho, é mais económica. E, portanto, consegue-se, portanto, otimizar melhor as medidas que são implementadas nos edifícios. E pela sua atuação em Portugal, como é que o senhor compara a questão das leis, principalmente, mas o cumprimento das regras contra incêndio, lá e aqui? A regulamentação em Portugal foi alterada, portanto, há cerca de oito anos. Nós, portanto, o nosso primeiro regulamento de segurança contra incêndios é datado de 1990, a regulamentação de assédio. E ele surgiu com o incêndio do Chiado, em Lisboa. Também foi preciso uma tragédia, não é? Não morreu tanta gente, como aqui nesse caso, mas perdeu-se uma parte do património histórico da cidade de Lisboa para que se fossem criados regulamentos de segurança contra incêndios em Portugal. E, portanto, durante a década de 90 foram surgindo vários regulamentos, um para cada tipo de edifícios. E, agora, mais recentemente, Portugal resolveu acabar com esses regulamentos e criar um regulamento único para todo tipo de edifícios. Eu devo dizer que a regulamentação portuguesa atual de segurança contra incêndios é uma regulamentação evoluída, é uma boa regulamentação de segurança contra incêndios. E as autoridades estão consciencializadas, portanto, para o problema da segurança contra incêndios e a sociedade em geral. E, portanto, há um controle maior, portanto, da segurança contra incêndios. Portugal também viveu um período de crise. E também devo dizer, não vou esconder, que durante esse período de crise as autoridades foram um pouco mais permissivas. Tentaram não exigir tanto, porque elaborar, portanto, por exemplo, projetos de medidas de autoprotecção, portanto, dos próprios edifícios, obrigar toda a gente a fazer isso e se tem os seus custos. E, portanto, durante essa fase, devo dizer que houve algum recuo das autoridades nas exigências. Atualmente, portanto, está tudo a voltar ao normal e, portanto, há um grau de exigência bastante grande na aplicação das medidas. Relativamente ao Brasil, eu acho que, daquilo que eu conheço, tem havido algum controle. Agora, eu acho que o número de pessoas que estão, portanto, dedicadas ao controle, portanto, da aplicação das medidas de segurança contra o incêndio no Brasil, eu acho que é diminuto. Eu, por exemplo, conheço pessoas, não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas conheço pessoas do Corpo Homem de São Paulo que têm que vistoriar, por exemplo, 20 prédios por dia, uma só pessoa. É muito difícil. E, portanto, é preciso mais pessoas para esta área no Brasil, para poderem fazer um controle, portanto, e uma fiscalização eficaz aos edifícios. Mas, as coisas têm uma evolução e, portanto, têm tendência a melhorar, de certa forma. E ainda, falando de Portugal, em 2017 teve aquelas ondas de incêndio em matas, florestas. Você pode comentar um pouco sobre a questão dos incêndios ambientais? Os incêndios florestais, como nós chamamos em Portugal, são um problema que nós temos tido todos os anos e que ainda não conseguimos resolver. A floresta, no caso português, foi alterada ao longo dos anos, porque a árvore nativa, portanto, de Portugal, da zona mediterrânica, eram árvores do tipo do castanheiro e do sobreiro, que são árvores que resistem, portanto, bem às condições climatéricas de Portugal, que é um clima, portanto, úmido no inverno e muito seco no verão. E, fruto das transformações, portanto, humanas introduzidas na natureza, foram, portanto, introduzido o pinheiro e o eucalipto. O eucalipto foi, fundamentalmente, por causa das fábricas de celulose. Ora, isso tornou a floresta muito mais propensa ao incêndio. Por outro lado, nós temos que houve uma desertificação do interior. As pessoas tiveram tendência, portanto, a vir para as grandes cidades, porque as propriedades, portanto, em Portugal, são privadas. Cada parte da floresta, a floresta tem muitos donos, portanto, cada pessoa tem um bocadinho de floresta. E essas pessoas, fruto, portanto, do desenvolvimento das grandes cidades, deixaram o interior e, portanto, vieram para as grandes cidades. O que é que isto levou? Levou a que o mato começasse a crescer, portanto, nas florestas. E, portanto, a carga de incêndio aumentou muito. E isto é muito propenso, portanto, como no verão é muito seco o clima, é propenso, portanto, à ocorrência de incêndios. Devo dizer, e aqui não posso esconder, e é isso que, alguns, eu diria que grande parte destes incêndios são de mão criminosa. Portanto, têm intenções, têm várias intenções. Algumas são intenções da teoria económica, outras são intenções de, por exemplo, pessoas frustradas, com pessoas que perdem empregos e que acham que, pondo incêndio na floresta, que se conseguem vingar contra a sociedade, por assim dizer. Outros que são pirómanos, por exemplo, que gostam de ver a floresta arder, e, portanto, há muitas motivações por trás destes incêndios. E, portanto, este ano, os incêndios atingiram, portanto, nas florestas, atingiram o seu expoente máximo, com uma área ardida absolutamente enorme. Aliás, metade, acho que, eu não tenho bem esse número presente, mas penso que metade da área ardida em toda a Europa foi em Portugal, os incêndios florestais em Portugal, a fumaça chegou-se a sentir em Londres, em Inglaterra, portanto, são milhares de quilómetros de distância e a fumaça chegou lá. E depois tivemos a agravante, é que morreram centenas de pessoas. Para além de alguns bombeiros, morreram pessoas civis, algumas morreram dentro dos próprios veículos na estrada, que foram encorraladas, por assim dizer, pelo incêndio e morreram queimadas e isso foi muito negativo e muito pesado. Foram introduzidas algumas medidas, ou estão a ser introduzidas algumas medidas muito, tendo em vista tentar evitar que a situação se repita este ano e nos próximos anos e essas medidas passam por obrigar as pessoas, os proprietários das florestas, portanto, a limparem as suas florestas. Especialmente na situação das florestas que estão próximas de aldeias e de casas. O governo está, esse ano, vai investir 15 milhões de euros pelo menos em pesquisa, portanto, deu, ou vai dar às universidades 15 milhões de euros para fazer pesquisa só na área dos incêndios florestais e, portanto, tem estado a ser introduzidas algumas medidas. houve um reforço dos meios aéreos também e, portanto, penso que esse ano não vai haver grandes problemas. Sim. Então, para finalizar, eu queria que o senhor comentasse como professor agora. O senhor percebe o interesse dos alunos na área de segurança contra incêndio? Percebo. Percebo que há um interesse maior e há um interesse muito grande dos alunos no Brasil nessa temática. Eu sou professor na Universidade de Coimbra, no mestrado em Segurança dos Incêndios Urbanos e no doutorado em Engenharia de Incêndio e posso dizer que mais de metade dos alunos que eu tenho lá são brasileiros. Portanto, porque esse tema despertou muito interesse na sociedade brasileira e há uma tentativa de buscar, portanto, conhecimento fora do Brasil nessa área. E, daquilo que eu sei, há também algum interesse do Governo Federal de apostar também na formação nessa área específica da segurança contra incêndios. Talvez, reflexo deste incêndio que houve na boate 15. Claro. Mas é um assunto sempre muito importante de se debater, de se estudar e buscar conhecimento sobre. Então, está, professora, é isso. Muito obrigada. Esse é o Teve Campos em entrevista de hoje. Obrigada pela presença e até a próxima. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.